DJ Igor Beat, o bravo de SC 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 Na cidade descendo Toma subindo Com axareca Com a cara dança E vá colando o movimento S.A.S.E hoje Cato na ponta pega Hoje você já vai catar com a dentro Joga a poitrinha Presta atenção Bola praia Você apanativa no mal no normal Tumam, 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 tumam Tumam, 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 tumam Tchou, tumam, tumam Tchou, tumam, tumam Tchou, tumam, tumam Tchou, 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 tumam É o DJ Duarte, cara!